As tirinhas, aquelas histórias em quadrinhos curtas, tradicionais nos jornais impressos, estão ganhando espaço na internet e nas redes sociais. A linguagem opinativa, a agilidade e o imediatismo dos contos parecem se encaixar perfeitamente nos meios digitais. Para entender melhor essa migração das histórias em quadrinhos para as redes, o Alerj Debate de hoje vai receber dois roteiristas que estão fazendo tanto sucesso na internet, com tirinhas que tratam principalmente de temas relacionados às desigualdades sociais, que uma das séries criadas por eles vai virar livro. Seja bem-vinda, Tricila Oliveira, ciberativista, escritora e chargista do jornal A Folha de São Paulo. Bem-vinda, Tricila! Oi, Nath, muito bom para você. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz com a sua presença. E quero dar as boas-vindas também para o quadrinista, ilustrador, roteirista e também chargista da Folha, Leandro Assis. Bem-vindo, Leandro! Oi, Nath, obrigado pelo convite de estar aqui na Alerj falando de quadrinhos. Muito bom, esse tema leve, né, para alegrar esse momento tão difícil que a gente está vivendo, mas que traz também discussões e debates tão importantes relacionados a essas críticas sociais que a gente viu que ficaram, as desigualdades ficaram tão evidentes também nesse período de pandemia. Para começar, gente, eu queria falar de uma forma mais macro, dessa ida dos quadrinhos para o meio digital, os quadrinhos que são tão tradicionais, né, que a gente acompanhou tanto nos jornais, continua acompanhando, mas que está ganhando espaço também nas redes. Leandro, fala um pouco para a gente quais são os desafios de você pegar esses quadrinhos, essas tirinhas e mudar para o digital. Pois é, eu, na verdade, como eu era roteirista a vida inteira, eu fui roteirista de cinema e de televisão. Quadrinho, para mim, foi uma coisa que começou agora. Então, eu já comecei produzindo de forma digital, eu crio, desenho as tiras no digital, nem é no papel, e já pensei as tiras para o mundo digital, né. Então, eu, particularmente, trabalhando com isso, eu não passei por essa transição. Agora, como leitor, eu acho que é isso que você falou na apresentação. No Instagram, por exemplo, que é onde a gente posta as tiras, no Twitter, tem essa vantagem da comunicação direta, imediata com o próprio leitor, e isso estimula muito a produção, porque você tem essa reação, você recebe, às vezes, críticas e tudo isso acaba ajudando no trabalho, né. É uma troca, né. E, Triscila, a gente tem, quando a gente fala de redes, né, a gente fala de conexões, né. As pessoas estão ali no Instagram para se comunicar, para criar comunidade, para trocar ideias também, para se identificar com certos posicionamentos, né, se aproximar de algumas opiniões, se afastar de outras. Como você vê a presença forte e a procura grande por tirinhas nas redes sociais? Olha, eu acredito que seja algo muito novo. Como o Leandro falou, as tirinhas nas redes sociais é algo muito novo, entendeu. Eu não era grande fã de tirinhas, assim, eu não... Enquanto eu cresci, eu não acompanhei muito as tirinhas. Mas, nas redes sociais, eu acredito que ainda seja algo muito novo. Que as pessoas ainda estão buscando e o Instagram, ele tem ali a limitação de postagem. E é possível, né, a gente sintetizar dentro daquela limitação ali e contar uma história. Então, assim, fica muito mais fácil, muito mais prático até acompanhar uma história contada dentro do Instagram em forma de tirinhas. Muito legal. E, Leandro, você estava falando, né, dessa sua carreira, que você chegou depois, já chegou nos quadrinhos nessa época digital. Fala um pouquinho pra gente da sua caminhada até entrar nesse universo. Eu sou roteirista, na verdade. Eu trabalhei a vida toda, praticamente, numa produtora do Rio, fazendo série de televisão e filmes, né. E, quer dizer, contar a história de forma visual sempre foi o meu grande barato, meu interesse. E, com o tempo, você vai também tendo vontade de contar mais as histórias mais autorais, da sua forma, da sua maneira. E o quadrinho acabou sendo uma maneira de fazer isso. A ideia era realmente essa. Era poder contar histórias que talvez não tivessem muito espaço naquele momento, no cinema, na televisão, ou, pelo menos, não da maneira como eu imaginava. E aí, fazer quadrinho, você cria tudo, né. Então, você acaba sendo roteirista, diretor, até ator, porque você que pensa como é que os personagens vão interpretar aquilo tudo, né. Então, é figurinista, tudo ali você acaba fazendo. Então, é meio controlador demais, mas é divertido. É um desafio grande, né. E quando que você começou com os quadrinhos? Eu comecei, deve ter uns três anos, mais ou menos. Foi nesse, foi no momento que eu me mudei pra Portugal. Foi toda uma mudança mesmo de vida, era essa vontade de contar essas histórias mais autorais. Veio a tecnologia, como a gente já falou, quer dizer, veio até os tablets que permitem desenhar direto neles. E isso tudo facilitou pra mim também esse trabalho, porque eu não tenho uma formação de desenhista, de não aprendi a usar o material analógico, os pincel, nanquim e tudo. Qual é o papel, qual é o papel ideal pra fazer o trabalho. Então, no mundo digital eu consegui fazer isso, né. Legal. E você já começou falando desses temas mais relacionados a essas críticas sociais, Leandro? Sim. No começo era mais político, de humor, e mais voltado pra analisar, pra observar o contexto político que a gente tava vivendo dois, três anos atrás. Fiz também um livro, eu ilustrei contos de um amigo meu, também roteirista, o Molusco. E logo em seguida daí veio o Santos, e depois o desdobramento do Santos, que é confinado. Priscila, você acha que nas redes tem um apelo maior, tem um engajamento maior, essas tirinhas, esses quadrinhos que tratam de questões relacionadas à desigualdade social, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora? Olha, Nath, existe muitas pessoas interessadas no levante de conscientização na internet. Muita gente, eu acompanho, eu acompanho centenas de produtores de conteúdo, que estão todos os dias nas redes, como eu também passei vários anos na rede, criando conteúdo, botando a caratapa ali. E o formato dos quadrinhos, contando essas histórias, né, é uma forma lúdica, né, o quadrinho ainda é tido como algo infantil, como algo do próprio do mundo da criança, e quando as pessoas leem aquilo ali, elas veem que a gente tá tratando de um assunto importante, de uma crítica social. Um assunto que, infelizmente, é atemporal no Brasil. Elas tomam um choque. Eu acredito que o maior choque é esse, a gente tá usando quadrinhos, pra levantar essa conscientização, pra criticar algo que tá urgente, que tá óbvio, uma realidade, que tá na cara de todo mundo, e a maioria parece que em dia não vê. Você levanta um tema, como a gente tava falando no início, né, tão importante, tão sério, através de um formato mais leve, né, que chega com uma linguagem mais simples, que comunica de uma forma muito eficiente, né, eu acho que isso talvez que esteja realmente chamando as pessoas, a atenção das pessoas, sem contar com a qualidade do conteúdo, né, que são, as tirinhas são maravilhosas. Quem ainda não teve oportunidade de ver, depois entra, acessa o Instagram, né, dos nossos convidados, vocês vão ver, são incríveis. Realmente, no final do programa, a gente vai passar esses arrobas pra vocês poderem acompanhar. Mas eu queria falar, Triscila, agora, desse encontro de vocês, você e o Leandro. Como que vocês começaram a trabalhar juntos? Como que esse encontro aconteceu? Foi no final de 2019. Ele ainda tava postando a tirinha com o nome inicial, que era Os Mocos Nínios. E uma tirinha dele viralizou, o pessoal da Mídia Ninja começou a repostar, foi aí que eu conheci o trabalho dele, comecei a seguir, acompanhar também, e numa das tirinhas, eu ia deixar só um comentáriozinho, só algo relacionado à realidade que ele tava começando a abordar, que era das empregadas domésticas negras, daquela família branca, mas acabou virando um relato, sabe, assim, eu deixei um textão no comentário, porque faz parte da minha história. Eu comecei a trabalhar com 12 anos como faxineira, minhas tias, minhas tias, minha mãe, minhas primas ainda estão trabalhando durante a pandemia também como faxineira. Então, assim, não é nada distante pra mim essa realidade, entendeu? Então, a gente, dentro dos santos e também dentro da confinada, cada um de dentro do seu local de fala, o Leandro, da classe mais privilegiada, e eu, das empregadas domésticas, a gente conta ali muitas das nossas histórias e dos nossos familiares e conhecidos. Leandro, foi um encontro arrebatador, né, porque é como a Tricila falou, vocês de universos diferentes, na época, acho que você tava até em Portugal, né, Leandro? E você, quando você leu esse relato da Tricila, o que que você pensou, o que que veio na sua cabeça, você já pensou num projeto, como foi isso? É, eu tava fazendo, né, o Santos e é aquilo, eu tava passando, colocando ali no papel as minhas experiências, o que eu conhecia da dinâmica de uma família branca, classe média alta, com as suas empregadas domésticas, mulheres negras e tudo mais. Tava falando daquilo, a partir do meu ponto de vista e do que eu conhecia, né, e do que eu via na casa de amigos e tudo mais. Só que é claro que eu sabia que eu ia precisar de alguma ajuda pra poder continuar contando aquelas histórias, principalmente se eu quisesse sair mais do apartamento dos brancos, né. E aí eu vinha, eu tive a sorte, o privilégio de ter muitas pessoas vindo comentar, muitas empregadas domésticas, ex-empregadas domésticas, parentes, vieram conversar, contar, fazer relatos. E aí eu comecei a pensar que eu devia procurar alguém dessas pessoas pra convidar pra escrever comigo. E aí foi a Tricila, a Tricila fez esse relato, eu conversei com ela e achei que ia ser uma boa a gente trabalhar junto no Santos e rendeu fruto até agora, até na confinada, né. Antes da gente passar pro segundo bloco, Tricila, você já tinha pensado em trabalhar com quadrinhos? Quando veio esse convite, qual foi a sua reação? Você sempre quis trabalhar com cinema, né, eu li que você gostaria de ser roteirista, tem esse sonho ainda, ainda planeja isso pro futuro, mas como foi essa sua entrada nesse universo? Cara, foi algo inédito, eu nunca na minha vida pensei que, assim, o meu sonho de infância, que é escrever roteiro, começaria com quadrinhos. Nunca que eu pensei que, assim, meia pandemia, tinha um caos, eu ia começar a roteirizar, sabe? E, assim, eu comecei a roteirizar, comecei a aprender muito com o Leandro e eu comecei a buscar mais materiais na internet. Quanto mais a gente aprofundava, né, os personagens dos Santos, mais eu buscava, até que eu consegui fazer um curso de roteiro durante a pandemia. E eu ainda estou buscando, ainda estou estudando mais pra trabalhar com essa área. Muito legal, muito legal. Ver essa sua história de vida e essa história também do encontro de vocês, que deu tão certo. E agora a gente vai ter que fazer uma pausa rapidinha na nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouco da carreira do Leandro, da Triscila e de como se deu esse encontro dos dois, que tem encantado o público. Na volta vamos falar também de os Santos e a Confinada, essas tirinhas que quem conhece não vive mais sem. Você conhece? Não? Não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.